Obrigada, Diz. 4... 3... 2... 1... PAAAAAAA! Já foi o primeiro? Nossa! Nossa! Bia, você não ganha de mim na paradinha aqui, ó. Não ganha nunca, nunca! PAAAAAA! Ali ó, ali ó. No ano de timbre você não ganha dinheiro, é simplesmente muito dinheiro. No ano de timbre ninguém é páreo pra mim, ninguém. Sabe que ninguém é tipo quando é ninguém mesmo, sabe? Ninguém. Nossa, eu dou balneio, cara. Ô, vocês estão mudando aí, vocês estão em problema, hein? A Bia tem, a Bia muda, né? A Bia não tem língua. Não sei se a Néstica é ruim ou computador, porque tá muito devagar, cara. Nossa, du-du-du-du-du-du. Será que, será que, será que, demônio, demônio? meidän... Com lic burlo, não... Ali ó, ó ó ó, ó... Hay... Bosque... Hay $5 5. ligger ou não há loco... ller o다고. É... h SIDTI, porque que sim, ele é lugar,ジャfixdónias, eu não sei se nem caro... politicalismo é o cabelo que a gente passa com o antepadâneo, assim quais precisavam, principalmente não tem parña wavelength, uma tambor eu tenho que dizer eu tenho que ganhar como como um perdoar a equipe que a equipe que a equipe que a equipe da equipe da equipe da equipe prontamente o cara aqui ela ele é a equipe a equipe o risco ele tem que ter uma chamada ea que descobriu o rio ea clica vocês não souber com ele se eu sei que a gente tem que sair e sair e sair e sair e irá fazer o que é que eu quero saber que a equipe não o a cacara já era eu acho que eu sou um hacker porque até agora o fato de eu acho que o treino bom que eu ele não morri não há muita vida a partir do minasquil não sei aqui a equipe não não bia e o eu estou eu adiante o bia eu estou eu não sei o que eu acho que eu não posso dizer eu vou falar o quanto que eu tenho que acreditar ele não vai acreditar não vai mas também teve que eu sou melhor dvd mano o se você falar no ícone de bach mano eu vou ficar do público aqui aqui eu não tô com a o o o o o o o também tem que ver a gente em casa não é possível mas não é possível ficando por um tempo aqui é a cria não sei o que é cara apontado que eu não sei se não eu tô no pvp não queriam que quer uma grama morrer no rio ele tá a história do que é muito difícil aqui você mesmo você mesmo você mesmo aqui em casa cá a o 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